E aí estudante, tudo bem? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa dica para o Enem nós vamos falar sobre função quadrática, mais conhecida como função de segundo grau. Fica de olho no vértice! Vai lá correndo, pega o papel, a canetinha que a nossa dica vai começar! Função quadrática, mais conhecida como função do segundo grau. Uma função quadrática é toda função do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são coeficientes reais e o a não pode ser zero. Porque se o a for zero, essa parcela zera e a função deixa de ser do segundo grau e se torna uma função do primeiro grau. Por isso que o a não pode ser zero. Quando trabalhamos com fx, você tem que entender que estamos achando o valor do y. Porque o y, para determinar ele, dependemos do x. Por isso que nós dizemos que o y está em função de x, em f de x. E falando de função quadrática, você tem que saber resolver uma equação do segundo grau. Resolver uma equação do segundo grau é pegar essa função e igualar ela a zero. Ou seja, descobrir as raízes, que são os valores que quando colocarmos no lugar do x, vai tornar a equação verdadeira, no caso igual a zero. Para isso você tem basicamente dois métodos. Quais são esses dois métodos? báscara, que é o mais conhecido de todos. x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Isso que está dentro da raiz pode ter um problema se der negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Não é um número real. Por isso que esse negócio que está dentro da raiz foi chamado de discriminante, mais conhecido como delta. Então delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se o delta for positivo, ou seja, maior do que zero, significa que você tem duas raízes reais distintas. Se o delta for igual a zero, você tem duas raízes reais iguais. E se o delta for negativo, significa que você não tem raiz real e são duas raízes complexas. Tem resposta, só que não é um número real. O outro método para resolver a equação do segundo grau é soma e produto. É você resolver pensando. Você tem que pensar em dois valores cuja a soma é o oposto de b sobre a e o produto tem que dar o valor do c sobre a. E como que é o gráfico de uma função de segundo grau? O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Essa parábola pode ser com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Não é crescente e não é decrescente. Tome cuidado com isso, porque ela é as duas coisas no seu domínio. Você vai ver aqui agora. Então se o A é positivo, você vai ter uma carinha feliz. A positivo, parábola côncava para cima. E se o A for negativo? Carinha triste. Parábola côncava para baixo. Então A positivo, côncava para cima. A negativo, côncava para baixo. A parábola, ela tem um pontinho muito especial que é o vértice da parábola. O vértice, ele vai ter coordenada x do vértice e y do vértice, para ambos os casos. Mas o que significa esse vértice? Entenda uma coisa. Antes desse ponto, a parábola está decrescendo, no caso, com cavidade para cima. Antes do vértice, ela decresce, 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 até chegar no vértice. Chegou no vértice, ela começa a crescer. Então não tem mais nada para baixo do vértice. Por isso que nesse caso, quando ela é côncava para cima, você tem o que nós chamamos de ponto mínimo. E quando ela for côncava para baixo? Antes do vértice, ela cresce, 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 até chegar no vértice. Chegou no vértice, ela começa a decrescer. Então não tem mais nada acima do vértice. Por esse motivo, nós dizemos que quando ela é côncava para baixo, nós temos o ponto máximo. máximo. Você que tem que fazer essa interpretação. Não vai vir escrito para você, calcule o x do vértice, calcule o y do vértice, calcule o vértice. Vai falar a palavrinha máximo ou mínimo. Então essa é a dica forte para o Enem. Se você viu um exercício que fala de máximo ou mínimo, pense em função quadrática, mais precisamente no vértice. Você que vai ter que interpretar se ele quer o x do vértice ou o y do vértice. E como que a gente calcula o x do vértice? x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Se no exercício te der a ideia de movimento vertical, pensando no máximo, tá? Ou no mínimo, viu? Movimento vertical lembra o eixo y. Por esse motivo ele quer o y do vértice. Se fizeram movimento horizontal, lembra o eixo x. Por isso que ele quer o x do vértice. Um exemplo bem simples é que se você lançar uma bolinha para cima, que faça uma trajetória parabólica, aí ele pergunta qual que é a altura máxima atingida pela bola. Concorda comigo que a altura máxima é isso aqui? Tá vendo que deu a ideia de movimento vertical? Ele queria o y do vértice. vértice. Agora se ele perguntasse quantos metros a bola percorreu até atingir o ponto máximo, a altura máxima. Então ele queria o x do vértice. Então movimento vertical, y do vértice. Movimento horizontal, x do vértice. E para te ajudar a lembrar disso, dá uma olhadinha nessa paródia. Olha só para você ver que bacana. Manda roupa nova, música, uísque e a gogô. Olha como que fica a paródia assim, ó. Bem facinha, tá? A x quadrado mais bx mais c, igual a zero é a equação. A, b e c são coeficientes que vou usar na minha solução. Menos b mais ou menos delta, que tem raiz e é sobre 2a. Concava pra cima o a é positivo, só resta o vértice pra encontrar. xv é menos b, fica bem sobre 2a. y é menos delta, dividido por 4a. Se é o delta, devo obedecer. b ao quadrado menos 4ac, termo independente, é o valor de c. Tudo que eu te falei, tá aqui nessa paródiazinha só pra te ajudar. Olha pra você ver que simplesão. Ó, fala o seguinte a paródia. A x quadrado mais bx mais c, igual a zero é a equação. A, b e c são coeficientes que vou usar na minha solução. Como que é a solução? Menos b mais ou menos delta, que tem raiz e é sobre 2a. Fórmula de Bhaskara. Concava pra cima o a é positivo, automaticamente concava pra baixo o a é negativo. Só resta o vértice pra encontrar. xv é menos b, que fica bem sobre 2a. y é menos delta, dividido por 4a. Se é o delta, devo obedecer. b ao quadrado menos 4ac, termo independente, é o valor de c. c é o termo independente porque ele é o único que não depende de x. Tá vendo? Então você canta essa musiquinha rapidinho na hora da prova, você lembra de função do segundo grau. Olha um exemplo modelo, que tranquilo. Fala o seguinte. Durante as competições olímpicas, um jogador de basquete lançou a bola para o alto, em direção à cesta. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por uma curva chamada parábola, que pode ser representada pela expressão h igual a menos 2x² mais 8x, onde h é a altura da bola e x é a distância percorrida pela bola, ambas em metros. A partir dessas informações, encontre o valor da altura máxima alcançado pela bola. Ele quer a altura máxima. Lancei uma bola verticalmente para cima, ele quer a altura máxima. Movimento vertical. Ele quer o y do vértice. Então nesse exercício, bastava você fazer apenas o y do vértice. Beleza? Então lembre-se disso. Falou de máximo ou mínimo, função quadrática e você quer saber do x do vértice ou o y do vértice, você que vai ter que interpretar. Movimento vertical, y do vértice. Movimento horizontal, x do vértice. Essa foi mais uma dica para o Enem. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, vai lá no sininho, coloque para você receber as notificações que nós vamos ter mais dicas e mais videoaula. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto